Encontraram você, apoteose da minha paixão TVE, Carnaval de Porto Alegre Participação especial hoje na Muvuca, Bruno Ribas Chega ou foi? Beijo junto, querido A sorrir, eu prendendo levar a vida Hoje chorando, eu vi a mocidade Pergindo a sorrir A sorrir, eu prendendo levar a vida Eu vou chorar, eu vi a mocidade Pergindo a vida tem que estar Eu vou só nascer a finesse da saudade Ele terá pra alguém para amar A sorrir, eu prendendo levar a vida Hoje chorando, eu vi a mocidade Pergindo a vida Eu vi a mocidade Pergindo a vida Eu vi a mocidade Chega, Vini! Estamos com mais um Encontro do Samba, essa voz maravilhosa do nosso amigo Bruno Ribas Eu vi a mocidade e voltou pra mocidade, né Bruno? Pois é Estamos aqui recebendo a Associação Comunitária Copacabana da Vila Bom Jesus Sua fundação no dia 2 de fevereiro de 1962 As cores, rosa, azul e branco Seu símbolo, a sereia A Copacabana é a quinta escola a desfilar no dia 2 de março Seu Samba e Rei 2014 Se eu for falar de Portela, não vou terminar Se eu for falar com o Elin também, não vou terminar Elin, seja bem-vindo aqui, meu amigo Seja bem-vindo aqui, Reinaldo A todos aqui da Copacabana Seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba Primeiro eu vou falar com o Reinaldo Meu amigo Reinaldo Carioca, gaúcho, gaúcho, carioca Nosso parceiro aí Eu nem sei mais É isso aí Conta um pouco desse enredo que a Copacabana está levando Do Carnaval de 2014 A Copacabana não tinha um enredo melhor para esse ano Depois de um ano que foi Como foi o trabalho do ano passado Foi um resgate da própria escola Da comunidade Da hombridade do Carnaval Que aquela escola merece Tinha que vir falando de um enredo muito grandioso E foram três pesquisados Até que apareceu a opinião do Duda Eu acho que tem que ser Portela Eu caí na Portela e descobri Que eu ia me machucar se eu fosse tentar falar da Portela Eu não ia terminar mesmo Então pontuei o enredo em cima dos 21 títulos da escola É a escola de maior quantidade de títulos do Rio de Janeiro E do Carnaval Carioca inteiro Ou seja ele do Estado ou Municipal É uma escola que O próprio enredo dela pode falar dela Sem ninguém adicionar mais nada É um enredo que me encantou Quando eu disse Não sou portelense Não sou torcedor da Portela Mas me encantou pela riqueza E pelo respeito que se deve a essa gremiação E a história que ela tem Se o Carnaval está onde está hoje Um dos responsáveis é a escola de São Portela Então vai ser rico na avenida Como está sendo rico se trabalhar Desde os figurinos A defesa do enredo A defesa das alas Os carros A sinopse Está muito bom Eu estou adorando isso E Alin Dentro da comunidade lá da Bom Jesus Abraçou esse enredo A comunidade está entrando para dentro da Bom Jesus Eu primeiramente tenho que agradecer O Carlos Eduardo Duda E o Sandro Ferraz Por me dar essa oportunidade De eu estar desenvolvendo esse trabalho Desde 25 de abril Lá na Copacabana Na verdade É uma comunidade muito solidária E nesse convênio que eu digo Carlos Eduardo Duda Danilo Moraes Família Barbosa Copacabana Que é um triângulo De administradores Eu tenho certeza Que pela fidelidade da comunidade Pela participação ativa nos ensaios A gente tem uma resposta de ensaios aos domingos Onde nós temos uma frequência muito grande de público E existe uma paixão muito forte E uma identificação das pessoas para a Copacabana Porque é muito fácil Tu falar de agremiações consagradas Como Imperador, Restinga, Bambas E na Copacabana acontece de pessoas Que tem 47 anos de Copacabana 35 anos de Copacabana 37 anos de Copacabana Sem essa escola nunca ter chegado ao grupo especial Então isso é um amor de verdade E a gente percebeu esse amor Ano passado que a TVS estava transmitindo ao vivo E queria mandar um abraço aqui para o Duda Que fez um grande trabalho E também ao Danilo E eu sei que o Duda colocou alguns ônus para a comunidade Ir lá ver no Porto Seco Tanto que quando a Copacabana estava desfilando Tinha gente com faixa, bandeira E torcendo coisas que infelizmente No domingo ou na segunda O carnaval ainda não tem aquele público grande Mas quando passou a Copacabana A arquibancada lotou Era rio lotado com Copacabana É uma verdade Queria conversar com o meu amigo Bruno Dá uma passadinha aqui Cheguei meu parceiro Pois é lindo Seja bem-vindo aqui ao Sul Primeira vez que vem cantar aqui no Sul Seja bem-vindo aqui conosco Obrigado Acho que tu está numa grande comunidade lá Com certeza Eu vim para fazer Essa agregação Junto à comunidade Da Copacabana Agradeço ao meu presidente Dúlia Meu carnavalesco Meu diretor de carnaval Santo Meu diretor musical Que estão fazendo um trabalho espetacular Dentro da escola Eu vim realmente para me agregar Para chegar e multiplicar junto Não adianta só somar Já te levar lá na comunidade para conhecer Opa, a gente viu lá É bacana É bonito Está se sentindo bem aqui na nossa terra Com certeza Nossa, essa terra também é minha Já vim aqui há tanto tempo Fez um grande show lá na Imperadores Lá com a rapaziada aqui da bateria conosco É verdade Maravilha Cara, seja bem-vindo aí Posso te pedir para cantar? Agora Vamos aumentar o som? Carnaval 2014 Copacabana Vamos lá Vamos embora Vamos embora Eu estou no senhor de idade Já não posso mais Vamos embora Taca fogo, maestro Mais tarde temos festa Conferência a todos Muito importante a presença de vocês Nossa qual E aí